Fala meu povo, seja muito bem-vindo ao programa Namira. Nessa edição você vai ver que 60 pessoas foram presas e 5 adolescentes apreendidos na terceira fase da Operação Império. Durante a ação, um chefe do tráfico do Pará morreu em uma troca de tiros com a polícia. Você tem visto que o bairro do Crespo tem sido palco de guerra do tráfico das facções na capital. E nesse último final de semana não foi diferente. Um homem acabou sendo executado a tiros lá naquele bairro. Tem também um homem de 58 anos que foi preso por aliciamento de menores e por envolvimento com o tráfico de drogas. E a criminalidade, meu povo, não se resume somente em tráfico de drogas. Sabe por quê? Porque dois homens foram detidos em uma embarcação que transportava 70 mil litros de diesel e 50 botijões de gás irregularmente no bairro do Rio Negro. É, a coisa não está fácil, né, meu povo? Tudo isso a partir de agora no meu ou no seu programa Namira. Começa no bairro do Terra Nova, lá na zona norte de Manaus. Preste atenção na ação dos criminosos. No momento que uma criança estava ali, né, já pronto para pagar, os camaradas chegam. Esse daí que está armado, minha gente, né, está na companhia daquele outro ali atrás. Ele perde toda a renda do estabelecimento enquanto o parceiro dele faz o quê? Lava todo mundo. Tira o que todo mundo tem ali no estabelecimento. Quem está entrando ali no momento, meu amigo, já está perdendo tudo. Olha só a ação desses criminosos. Sabe o que indigna a sociedade? É que os camaradas estão de cara limpa. Estão de cara limpa. E aí eu te pergunto, né, o que é que acontece? Os camaradas de cara limpa, né, a câmera de segurança hoje não bota medo em ninguém, né, não bota medo em ninguém. Está praticamente, os camaradas estão fazendo um filme ali, para eles é um filme, eles estão se sentindo os artistas principais do filme. É o que acontece. Chega de cara limpa, rouba tudo que tem, né, deixa a pessoa ali, o cidadão, deixa a população ali sem dignidade, tira toda a dignidade do cidadão. Sabe por quê? Porque a pessoa se sentiu nada no momento que é assaltado através desses camaradas. Aí o que é que acontece? Depois da ação dos criminosos, eles pegam, fogem, muitas das vezes são identificados, a polícia prende, mas isso aí é praticamente invisível para a justiça. Porque o camarada assalta, né, põe em risco a vida do cidadão, faz o que quer, mas é solto depois. É solto depois. E preste atenção que não são só os dois camaradas. Tem uma ali, uma gordinha que entra ali, meu amigo, né, que também está com eles. Preste atenção, porque ela entra com os camaradas, aí isso aí, ó, aí entra com os camaradas, daí não tinha visto não, estou vendo agora. Percebendo a ação dessa, dessa gordinha aí, né, não inibe não, meu amigo. É, a mulher também entra na safadeza, é uma bandida também, né, as pessoas pedem aqui para a gente não xingar não. Mas não, meu amigo, tem que xingar sim, sabe por quê? Porque é bandida que nem os outros, né? Alô, polícia! Alô, secretaria de segurança pública! O que que estão fazendo para inibir isso aí? Né, porque a população já não está lá, está nem aí mais. População não está nem mais ligando, né? Se pega um camarada desse, se pega esse trio aí e percebe que só ele está armado, meu amigo, o que eles iam pegar de sacode, o que iam pegar de porrada, meu amigo, vou te contar, né? E cuidado, porque a população já tacou até pneu no secretário de segurança, não vai fazer o custo dos bandidos. É? A população pegou, tacou pneu no secretário de segurança, não vai bater em bandido? Não vai bater em bandido? É, meu, está todo mundo sem paciência. Aí você percebeu assim, rapaz, o Luiz chegou cedo, né? Nós chegamos, chegamos 15 minutos mais cedo, porque a partir de hoje, meu povo, eu vou buzinar desde as 10 horas da manhã aqui no seu televisor, meu amigo. Nós estamos agora com uma hora, meu amigo, com uma hora. Nós estamos com quanto? Nós estamos com o quê? Diz aqui embaixo, nós estamos com o quê? Uma hora, uma hora. Uma hora de programação de quê? Audiência. E de informação, uma hora de programa na mira agora pra você, meu povo, não perde. Às 10 horas da manhã, nosso compromisso aqui, ó, marcado. E aí? Já pode falar comigo? Então faz o seguinte, ó, os telefonemas estão aqui embaixo, os telefones estão aqui embaixo, 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Vale a pena dizer também que nós temos o quê? WhatsApp, meu povo. Esse é o número do nosso WhatsApp que está aqui embaixo, ó. Acompanhe a gente aqui, faça a sua denúncia. E já temos, já, primeira ligação? O pessoal acordou cedo, meu povo, lá pra Cidade Nova. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Meu amigo, você já pode falar, meu amigo? É aqui do Nova Cidade. Diga aí! Rapaz, os caras não estão dando trégua aqui, meu amigo. À noite aqui, os ladrões estão fazendo arrastão aqui nos mercadinhos por tudo quanto é clã. Acabou de mostrar a imagem, a roda aqui na televisão, entendeu? Quase toda noite tem arrastão aqui, os caras tudo armados de cara limpa. E fica próximo do 15º. A questão é que o 15º fecha toda noite. Pode fazer uma reportagem lá que você vai ver as viaturas no parque da Danagrafia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o caçador de almas, Valdir Adiano, que entra às 5 da tarde, vou pedir pra ele passar nos jipes da Zona Norte e da Zona Leste. Porque qual é a denúncia que o povo tá dizendo? Porque os jipes estão fechando 5 horas da tarde, baixinho. Pode isso, baixinho? Pode isso? Não! Você pensou, meu amigo? A gente paga o nosso imposto de forma integral. Eu vou dizer o seguinte, aí você pega, se o cidadão pagar só metade do imposto, o nome dele vai ficar sujo. Então por que que a polícia trabalha só meio turno? Trabalha só de manhã e até a tarde e à noite fica livre? Pelo amor de Deus, minha gente. Temos uma ligação, vamos pro Coroado, porque o Coroado também é audiência total aqui no nosso programa na Miralô. Bom dia! Bom dia! Diga lá, meu amigo! Meu amigo, eu sou motorista de aplicativo, e quando foi domingo de manhã, roubaram o meu carro. Lá na Viver Melhor, e acabou de passar a reportagem de diversos afantes, que levaram o meu carro. Levaram o seu carro, é? E o senhor tem alguma suspeita de quem seja? São esse mesmo rapaz aí, os dois e essa mulher aí. É essa galera aqui do vídeo, meu amigo? Isso, isso. Então faz o seguinte, nós vamos aqui mostrar... Põe, já tá em tela cheia? Coloca aqui em tela cheia. São esses os camaradas que roubaram o carro do nosso telespectador, que acabou de ligar aqui o programa na mira. Alô, polícia! Polícia, tá na hora, ó, de pegar e colocar aqui, ó, passar o marcador de texto desses camaradas aqui, né? Porque é o seguinte, além de assaltar aqui o mercadinho, eles roubaram o veículo de um telespectador lá do bairro do Coroado. Esses camaradas aqui, ó, que você está vendo, ó. São essa aqui, primeiro a gordinha, né? Chamada de gordinha mesmo. Isso daqui que parece o Jackson Salva Terra. E esse camarada aqui, ó, né? Olha só, só que não é ninguém aqui da TV em tempo não, meu amigo. Tô dizendo que parece, mas não é. É, olha só, meu amigo, esse tio aí assaltou um comércio lá no bairro do Terra Nova. E eu tenho certeza que se eles foram capazes de roubar o carro do camarada e assaltar um mercadinho lá no Terra Nova, meu amigo, não foi o único crime que eles cometeram, não. Eles fizeram outros crimes também, né? Então vale a pena a polícia aí iniciar as investigações e conseguir tirar esses camaradas de circulação, né? Então olha você que foi, que talvez possa ter sido vítima desses camaradas, porque muitas das vezes a pessoa tem medo de denunciar, tem medo de falar. Mas, ó, você que foi vítima desses camaradas, fala o seguinte, você possa identificá-los, né? Aonde estiverem, você que tá em casa também, ajudar. Então olha só, tá em tela cheia justamente pra você ver bem. Olhe nos olhos dessa pilantragem, dessa criminalidade. São esses três camaradas aí, ó. Esse camarada, a Gordi, ah, isso é um quarteto, minha diretora. Minha diretora acabou de perceber que é um quarteto. E não é um quarteto fantástico não, meu povo. Esse daí é o quarteto da desgraça. É o quarteto do crime. Então você que tá em casa, se conseguir identificar esse quarteto aí, ó, faz o seguinte, ligue pra polícia ou ligue pra Capronamira, que nós vamos passar a sua denúncia para as autoridades públicas, né? E aí, camarada, sabe o que me chamou a atenção, gente? É porque o camarada não respeitou nem a criança. A criança tava ali, ó. Tava aí no caixa e o camarada chega com a arma na frente da criança. Imagine como é que ficou o coração dessa criança aí, no momento que esse camarada chega armado pra anunciar o assalto. Agora eu digo o seguinte pra esse quarteto. Eu digo o seguinte pra vocês aí, vocês quatro. Deixa em tela cheia, não traz pra mim, não. Vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês caírem na mão da população, meu amigo, vocês estão lascados, porque vocês vão apanhar até pedir a mamãe, até pedir pra mamãe tirar de lá, tá? É isso que vai acontecer com vocês. Alô, nós vamos pra onde, minha diretora? Diretamente pro Canaranas, onde a coisa também não tá fácil, né? Semana passada teve um criminoso que morreu ali abalado, meu amigo. Contra o justiceiro. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Minha amiga, deixa eu lhe pedir um negócio. A senhora baixa o volume da sua TV, fale comigo só por telefone pro nosso retorno aqui ficar melhor, tá ok? Tá ok. Então tá. A senhora diminuiu e a senhora pode falar, que a senhora já tá ao vivo aqui com a gente. Tá ok, pode deixar. Vamos lá, diga lá. Então, querido, olha, eu gostaria de denunciar aqui o projeto Canaranas por muita falta de segurança. Essa madrugada, a senhora só tá meu carro. Liguei imediatamente pra viatura e realmente nenhuma viatura não veio. Então, a iluminação aqui é muito pouco. Aqui na frente da minha casa não tem iluminação. Só em outra rua, mas aqui na minha casa não tem. Então, pra você ver que tá horrível. O assalto é constante. Muitos moradores têm medo de denunciar com medo, porque realmente tem boca de fumo próximo e eles têm muito medo, entendeu? Dentro da polícia, essas coisas. Então, assim, a gente tem que conviver com medo. A senhora mora perto da estação? Atrás da Ocatu. Entendi. Olha só, minha gente. Isso daí, situação precária lá pelo lado do Canaranas. Isso daí eu sei porque eu já morei ali próximo. Eu queria agradecer a audiência lá do povo do Canaranas, o povo do Oswaldo Frota, todo mundo ali daquela região, Oswaldo Américo, onde a audiência é muito grande. E olha só, minha gente. A gente sabe que a criminalidade não vai ter fim. Não vai ter fim enquanto a droga não tiver fim. Mas o que coopera? O que ajuda esse povo? Esse povo do mal? O que ajuda essa criminalidade? Falta de iluminação, o transporte público precário, e a falta de ronda. A falta de viaturas, de policiamento no local. Minha gente, isso daí é o pouco, é o mínimo, é o mínimo que o poder público pode fazer. Isso é o mínimo que o poder público pode fazer. Já que não faz tudo, faça o mínimo, meu amigo. Pelo amor de Deus. Troca a lâmpada do poste. Ajude quem paga o seu imposto. Ajude quem paga o seu salário. É, vamos aqui pra denúncia no WhatsApp, minha gente. O povo acordou cedo também, junto com a minha. Entrou cedo aqui na onda. Olha só, por favor, passar para a autoridade policial, que aqui no bairro Valparaíso, o tráfico tá demais. Todos os dias eles estão vendendo drogas. Morro da Catita, bairro do Valparaíso. Já fizemos uma reportagem no Morro da Catita, hein? Eu já fui lá. Morro da Catita é extremamente perigoso por conta do tráfico de drogas. A violência ali, mano, a violência ali é grande, meu povo. E se a polícia não fizer alguma coisa, não fizer alguma coisa, meu amigo, a situação vai ficar precária. Vai morar só traficante daqui pra frente lá. Vai ser assim. Vai ser desse jeito. E olha só, mais de 200 pessoas foram presas durante a operação no município integrado. Isso mesmo, a ação ocorreu simultaneamente em todo o Estado. Traz pra mim na tela do Namira. O resultado foi apresentado na manhã deste sábado. 275 pessoas foram presas e 12 menores apreendidos. Entre os crimes praticados estão tráfico de drogas e homicídio. O resultado é excelente. Uma demonstração pra polícia, pra nossa população, que a sua polícia não está só aqui na capital. Todos os municípios do interior estão sendo aquinhados com a segurança da mesma maneira. Em Itacotiara, Alexander da Silva, de 34 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas no município, foi preso pelos agentes. Com ele, foram apreendidos 40 mil reais em dinheiro e mais 300 mil em comprovantes bancários. Drogas e veículos também foram recolhidos. Em Capiranga, três paragidos foram presos. Em Bacelos, duas pessoas foram detidas em posse de 475 quilos de Tantalita, um minério bastante valorizado, usado na fabricação de eletrônicos. Dessa vez, nós fizemos, simultâneo, em todos os 61 municípios e mais a capital, a fim de que nenhum dos municípios ficasse sem a presença da polícia e para evitar que eles, que os autores de algum delito, migrassem para outros lugares. É, meu povo, importantíssimo esse tipo de ação para provar para a bandidagem que, por menor que seja o efetivo, por menor que sejam as condições dos policiais do interior do Amazonas, a secretaria está se deslocando até o município, até os municípios aqui do Estado, para fazer operações como essas. Isso é importantíssimo, né? Vale a pena dizer? Vale a pena dizer o seguinte, que a Secretaria de Segurança Pública, desde que assumiu, desde que assumiu essa nova administração, está fazendo o possível para levar essas ações para o interior do Amazonas. Mas ainda não é o bastante. Ainda não é o bastante. Precisamos ter mais trabalhos como esse no interior do Amazonas e não somente na região metropolitana. Vamos levar isso para frente, vamos levar para o sul do Amazonas, para onde é mais precário. Porque é importantíssimo esse tipo de ação. A gente sabe que o tráfico de drogas está entrando em tudo quanto é canto, meu amigo. O tráfico de drogas está em tudo quanto é município. Nós temos 62 ou 63, não sei, não sou bom de geografia não, meu amigo. Mas o que acontece? Nós temos bastantes municípios aqui no Amazonas que precisam desse trabalho. Precisa desse trabalho. Passou pela fronteira, meu amigo, ninguém sabe para onde que está. Vai para tudo quanto é canto. E isso aqui mostra resultado, é um resultado muito importantíssimo. Em conversa com o doutor Lázaro Ramos, que é o delegado-geral da Polícia Civil, ele é do interior, chegou aqui na delegacia geral, mas ele trabalhou no interior do Amazonas e sabe o quão importante é esse tipo de ação e esse tipo de trabalho da polícia no interior. Então é importantíssimo. Olha só o que a polícia conseguiu aprender. Prendeu em Capiranga, prendeu em Tacoteara, prendeu em Manacapuru, prendeu em Lábia, prendeu em Tito Lampo e Canto, meu povo. E armas apreendidas, dinheiro do tráfico apreendido, até minério, olha só. Que situação, minha gente. É incrível como uma pessoa, com espírito de porco, acha que trabalhar, de verdade não vale a pena. Acha que estudar, fazer uma coisa que preste, não vale a pena. Pelo amor de Deus, meu gente. Pelo amor de Deus. Minha diretora, tem mais uma? Ah é? Então faz o seguinte, minha gente. A gente vai colocar essa imagem aqui, pra você perceber que a polícia está assim nas ruas, está trabalhando, e daqui a pouquinho eu volto. Sai daí não. Música 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 Tchau.